Boa pra nós, seu Júnior! E aí, como é que cês tão, mano? Cês tão bem? Como é que, mano? Não vou nem falar pra cês que eu tô bem, não, que eu tô ótimo. Tá ligado, rapaziada? Vamos pra cima do progresso, meus pais filhos. Mano, rapaziada, dá uma atenção. Rapaziada, dá uma atenção, mano. Olha o capacete que eu tô sorteando, mano. Fazendo a rifinha. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Você pode escolher, ó, ou capacete ou 500 no Pix. Acabei de soltar a rifa, já foi 10%. Finaliza em 5 dias, entendeu? E, rapaziada, tá aí a rifona aí, mano. Estralando. Com R$1, você pode ganhar 500 ou esse capacete em monstro, rapaziada. Sorteio pela Loteria Federal, aceita cartão, boleto e Pix. O que cê tá pensando, Júnior? Com R$5, você compra 5 números, tem 5 chances. Com R$10, você compra 10 números, tem 10 chances. Tem opção disso, Júnior. 10 chances, primo. Vamos pra cima, rapaziada. O link vai estar no comentário fixado aí, ó. Se você é de menor, mano, dá atenção. Pede pro seu pai, pro seu mãe. Mãe, é R$1 aqui, só o número. Compra pra mim, por favor. No Pix vai, rapaziada. No cartão também vai, no boleto. Pede pra ela fazer o boleto aí, sua mãe, tá ligado? Se você for de menor, você vai lá na lotérica, paga R$1 lá pros pessoal. R$2. R$2, primo. R$1, sim. Só você pode concorrer a R$500 ou um capacete. Sorteio pela Loteria Federal. Lembrando que vai finalizar em 5 dias, rapaziada. Então, mano, vamos pra cima, vamos pra cima. É só sucesso pra nós. Entendeu? Eu tento ajudar vocês. E vocês me ajudam. Com R$1 você pode ganhar R$500 ou um capacete. E com R$1 você vai estar me fortalecendo. Entendeu? Fortalecendo o meu trampo. E é isso que é. Tamo junto. Acompanha o vídeo, mano. Deixa o like e se inscreve no canal, Júnior. E é isso. Sorria sempre, velho. Sorria sempre. Depende da situação, hein. Vambora. Tá gravando? Do nada. Peraí, comecei agora. É? Eu ia falar ainda que eu ia passar lá ainda. Então, salve. Tá gravando agora. Toma, vi por aqui, ó. Era vídeo assim que vocês queriam, né? Um pouquinho tá fraco. Acompanha. Tô com três entregas aqui, rapaziada. Tá com peso da peste. Tá acompanhando aí, meus parceiros. Acabei de trombar o Igor, mano. Eu ia falar aqui agora no vídeo, tá ligado? Eu ia falar, mano, vamos passar lá na entrega. Vamos trombar logo o Igor. Do nada aparece na minha frente. Pra confirmar as ideias. Mano, nunca tinha gravado um vídeo com essa motinha. Primeira vez. Depois que muitas pessoas pediu aí, ó. Toma. Depois que muitas pessoas pediu. Ó. Atalhos da quebrada. Acho que é o quinto grau que eu posto. Ó, toma. Vixi, mano. Deu ruim essa. Acabou sendo uma pesada. Eu tava foda pra fazer. Acompanha. Acompanha, Júlio. Ah, vou passar um bonão aqui, porque... Olha a forma massa aí. Vamos dar aceleradinha. Reduziu. Hum. 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 Eu acho que é essa. Ela tá lá. 7 e 9. Seguindo um pouco não vai pra outra. Direto acontece isso, mano. Vamos embora. 7 e 9. Eu acho que não vai ter esse número aqui não, mano. Vai ter não. Então, vamos embora. Vai pro próximo. Mano, dá um salve aqui. Boa, mano. Vinha na talência. Aqui vai a outra. Valeu. Obrigado, hein. E a próxima, seus loucos. Olha o cachorro. Cachorro. Ave Maria, gente. Ó, pra quem assiste o Bruno Garcia. Quem assiste o Bruno Garcia, levanta o dedo aí. Já vi até não pra essa moto aqui, ó. Ela é Cleodete. O nome dela é Cleodete. Aí. Ele tem um caminhãozinho lá. Um FH, tá ligado? Ih, ele chamou o FH, FH. FH, velho. Pô, gente. Fica caindo as peças. Meu FH tá aqui, ó. Cleodete, vai. Pô, gente. Cai nas peças. Tá nas entregas, passa no buraco, a frente cai. Eu coloco de novo. Enfim. Vamos buzinar aqui agora, gente. Aí, rapaziada. O Iguira. Mandamos ralar a dona hoje. Traseirinha caiu. Por isso que eu falo. Cleodete ver a poudy. Dá atenção. Só tá ligando assim também, ó. Mas também liga de primeira, né, Gui, Júnior? Meu Deus, Júnior. Não tem freio, Júnior. Aí, rapaziada. Mano, sempre que eu gravo uns vídeos na entreguinha, mano. Não tem muitas vistas, tá ligado? Por isso que eu nem gravo muito, mas... Tem o pessoal que gosta aí. Já vale a pena, né, rapaziada? O pessoal me pede direto. Só de ele estar assistindo aí, eu tô fazendo a vontade deles. Tá suave, mano. Achando o que é. O barulhinho dela. Na horinha, ó. Nota o som. Só o... Ó, reduziu de motor cheio, hein? Tá dando fail. Agora. Solta. Bom, meu Deus. Uhul. Agora, soltou. Uhul. Vamos da hora. Não pode trombar os polícias. Ah, obrigada. O Igor tromba ali embaixo, mano. De novo. Vamos lá. Você é louco, rapaziada. Aqui é muito andulação, tio. Meu Deus. Alô, prefere os pimentas. Vamos ver essa rua aqui, ó. Venida, Santa Helena. Meu Deus. Aqui é triste. Olha, mano. Batei dele, né? Olha, Cleodete, velho. Olha, Cleodete, velho. Ó, direto ficam... Os caras... Os caras lá... Vamos resumir, mano. Os caras ficam expulsos ali embaixo, mano. Aí... Ah, não tá sacado. Já não tá... Já não tá certo. Pra ficar desafiando a lei também. Vocês iam ir no que der, né? Ha! Corra tu e o parco de multa. Vamos lá. Mano, vou contar esse vídeo em várias partes. O vídeo não ficar longo, tá ligado? Ai, eita, meu Deus do céu. Ô, freak. Ô, freak, não tem... Ai, eita. Não tem freio não, rapaziada. Vocês acham que eu tô zoando, né? Porque eu não gosto de fazer entrega com a câmera que tem uma pá de gente olhando. Mano, tenho que ser monstro pra... Ficar respondendo todo mundo que pergunta o que é. Ó, já chegou aqui. Eu tenho uma pá de gente na porta ali. Já fui ficar comendo. Eu quero que se lasse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Ó o tranco. Sem farol. Vamos fazendo dinheiro aí, mano, velho. Se coloca a moto zero nas entregas, os caras rogam. Então, vamos embora. Eita, meu Deus do céu. Agora eu tô entreguindo ali, né? Vou voltar, ó. Rapaziada. Vamos voltar aí a milhão pro canal, mano. Apesar que eu nunca deixei de mão, né? Pra falar a verdade. Toma. Tô ficando esperto. Aí, ó. Vou dar um salve. Salve aí, ó. Puta, meu Deus do céu. Tu saiu da onde, Júnior? Muito cuidado, Júnior. Quando tu pula assim, tu pula olhando por lado. Porque senão eu passo pro senhor. E esse cara é pra ele, velho. Não dá esse capacete aí, velho. Tô apaixonado por esse capacete, velho. Ó. Suave? É nóis. Ó o pulzão aí, Júnior. Ih, o salão. Vamos embora. Rapaziada, mano. O intuito desses vídeos aqui é o quê, mano? Não quero até a frente, não. Não, fica aí. Fica aí, velho. Como é que eu tô indo mesmo? Tô indo embora. É pra cá, Júnior. Só que a motoboy sabe desses brancos aqui, lá do nada. Entra aqui. Oi. Tá bom, ó. O puto desses vídeos aqui é o quê, mano? Você é pra cima mesmo, mano. Tá alegre aí, independente de tudo. Independente de dinheiro. Vamos pra cima. Vamos pra cima, mano. Oi. É isso que eu falo pra vocês, mano. Vocês que estão aí desanimados. Meu Deus do céu. Oixi, mano. A moto já não tá boa. Eu fico passando os buracos assim, mano. Ó o Igor fazendo entrega, rapaz. Ó. O Igor tem uma dó da moto dele que é tipo assim, ó. Ele vem aqui, ó. Indulação, ele passa meio que de lado. Aí, ó. Um exemplo. Quando eu começo a dar na moto dele, que eu esqueço. Aí eu começo. Aí. Por isso que minha moto acaba. É por isso. Ah, vai tirar as barras, rapaz. Vamos, mano. Vamos, cara. Vamos embora. Hein, rapaziada. O que eu tava falando? Por que fazer essa entrega aqui logo depois que a gente troca o papo? Já entreguei aqui hoje, ó. Aqui no... Dois, três, quatro. É aqui, meu. Ó, vou ver só a casa e vou falar que é aqui, ó. O meu pessoal tá ali esperando, ó. Ixi. Vamos. Por aqui, né? Não, de segunda também não, né? Vamos mandar, então, ó. Oxi. Oxi, Maria. Meu pé tá escorregando do estrivo, rapaziada. Mas, ó. Só salve. Bora. Eu, mano, tá ligado? Com os dois pés. Só que, mano. Eu sinto o freio nessa moto. É muito bom, tio. Mas eu vou mandar, mano. Tá mandando de terceira, rapaziada. Enfim. Vamos voltar ao assunto lá. Mas, ó, eu queria falar o que aí pra vocês, mano. Independente aí, ó. Aprende isso, eu quero passar pra vocês. Mano, não deixa a tristeza balar vocês, não, mano. Não deixa, rapaziada. Não deixa a sua mente controlar você. Controla a sua mente, tio. Se você ficar deixando ela aí, ó. É. Deixa pra baixo. Gris. Deixa não, mano. O que manda dela é você, pai. Só pra Deus acima de tudo. Tá com problema? Vamos pra cima dele, pai, meu. Oxi. Já tá com problema mesmo? Vamos pra cima. Vamos pra cima, filho. Nós conquista tudo. E outra, muitas pessoas perguntam. Ah, por que não faz um projetinho aí naquele oeste? Rapaziada, nós é verdadeiro aqui, ó. Nós já falamos aqui na lata, tio. Nós não faz um projeto porque não tem dinheiro, ju. Não tem, ju. Mas é pobre e louco. Só pôdei mim aí, daí a parada tá sinistra. Toma, então. Aí, pai, para. Rapaziada, eu chegar aqui na pizzaria. Daqui a pouco eu volto. Tchau, obrigado. Ô, pera, ju. Vocês aí veem se o Paulinho é doido de passar aqui nessa rua todo dia. Nessa escuridão. Dó, C1. Ô, fogo. Tá vendo? Dá pra ver aí? Não sei. Tá vendo? Tá vendo? Vai embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pra barco. Nessa parcinha. Vamos lá. Ih, rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Fala pra mim. Tô triste. Tô bem. Mano. Já falei que eu não quero ver ninguém triste, hein, mano. Vamos pra cima. Não tem problema, rapaziada. Deixa nada abalar vocês, não. Vamos pra cima. Coloca a presidagem nesse rosto aí e vai embora. Mano, coloca aí eu como exemplo, rapaziada. Não sei o que vai ver ninguém, tá ligado? Cheio de problema. O homem é cheio de problema. O homem se tá aqui, senão vai ficar rascada pra escrever o livro. E o homem tá como? Não lhe nada, tô aqui, uxi. Bora. É, dívida. É tudo. É falta de dinheiro, prejuízo. Mas, mano, na vida é assim mesmo, rapaziada. Tá ligado? O importante é que eles têm saúde pra correr atrás e marcha. Não adianta ficar lá chorando lá na cama, triste e vai nem ter porquê. Já aconteceu, mas percebo. Tô vindo pra cima, mano. Gosta de fazer o quê? Vai pra cima, rapaziada. Trampa, faz o dinheirinho e vai embora. Viver a vida, tio. Fica aí. Tava baixo aí, não vai adiantar de nada, mano. Tava baixo aí, gente. Pô, Jun, tu passou da entrega, gente? Pô, que que é 149, gente? Xii, jun... Tá fazendo de besta aí. Ai, caramba. Mano, essa mulher aí... Boa vista do Tupin. É aqui mesmo. Só que as ideias do seguinte, rapaziada, aqui é número ímpar. Ó, número ímpar. É 199. Como a pessoa colocou um 99, isso não tem o número 99, eu vou entregar onde agora, no meio de desmata, hein? Ih, tu é doido, é ju... Aqui é número pá, quer ver o que tá no meu número? 1-9-0, Ju! Mano, isso acontece comigo toda hora, olha... Búzina da Clodet Viapult. E nós mostramos a realidade, cara. E ganha pra nada. E assim não vai seguindo, hein? Tá ligado, rapaziada? Fazendo umas merda que cê aprende, olha lá. Vestelhado lá. Foi lá da Fuga, olha lá. 4 mil de multa. Fica esperto, filho. Se não fosse, não aprende, Ju. Poderia ter morrido, tá ligado? Se não fosse, não aprende. Cabeça dura... Vai pra cima. Só vai aprender quando não é ruim. Só aprende com uns erros. Tô errado? Vou dar um clica aí, meu amor. Então tá, ó... Sobe, tá? Vou ver agora. Só também te mandar um gravavita, pegar um escurão, ver um carro com trás e... Tchau, Júlio! Júlio tá subindo. Deus me livre, mano. Até deu o gelo no coração. Mas tem muita coisa pra mostrar o merda em secundão, mano. Vai explorar ainda, rapaziada. Não tá fétil. Ó. Terceira, tá? Segunda. Oxi. Toma. Fica esperto. Vambora. Vambora. Ixi. Faltou gasolina encaburada. Vambora. Ó. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Passou aqui, ó. Reduziu, ó. Reduziu, ó. Toma. Vambora. Passa pelo lado do caminho, ó. Agora, agora. Júnior, aqui é contramão, Júlio. Fala apagada. Vambora. 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 Primeira. Segunda. Terceira. Vambora. Vai subir, rapaziada. Vambora. Pera o busão aí. Ó. Reduziu, né? Vamo de novo. Primeira. Segunda. Vambora. Terceira. Esquece, viu. aqui tem força aqui tem força